Oi mamãe, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha da fraldinha Kramer Essa aqui é a Magic Care, é uma nova versão e tem umas coisas bem legais, bem interessantes que eu já conhecia a versão anterior da Kramer e apesar de achar uma fralda muito pequenininha a forma dela eu fiquei curiosa para testar essa aqui e ver o que seria diferente Então nesse vídeo eu vou apontar aqui para vocês o que eu achei de mais legal Teve uma coisa também que é uma dica, tá? Muito importante Antes de você comprar essa fraldinha, fica atento aqui nessa dica que eu vou te passar porque fez toda a diferença para mim, espero te ajudar com essa resenha Você que está sempre aí pesquisando sobre melhores produtinhos de higiene produtinhos acabados para ter uma noção do quanto você vai gastar por mês com o seu bebê Aqui no canal também tem vlog com compra do mês e trazendo várias resenhas de batalha de fraldas descartáveis Então já se inscreve que tem vídeo duas vezes por semana Deixa seu joinha no vídeo se você gosta de temas como esse e vamos lá para a resenha de hoje Esse aqui é o pacote da fralda e como vocês podem ver, ele já está praticamente vazio É uma fralda baratinha, uma boa opção e eu estou vendo que alguns sites estão tendo promoção dela ainda mais baratinha também É uma fraldinha bem simples, não espere uma fraldinha com toque de algodão, toque muito macio Porque ela não tem isso, é uma fraldinha levemente plastificada assim Só que aquele plástico que não me incomodou, não achei tão ressecado Ela tem uma forma pequena e esse vídeo não é uma comparação, mas eu preciso pegar uma outra para te mostrar aqui Porque a Comfort Sec também é de 9 a 13 kg Colocando aqui por cima, ó, dá para ver que ela tem um pouquinho mais larga, pouca coisa mais é a Comfort Sec, tá? E aqui também ela é um pouco mais alta Então se você é mamãe que acha essa aqui já justinha no seu bebê, saiba que essa aqui ainda vai ficar mais pequenininha Para mim isso não foi um problema porque a Eduarda é magrinha, pequenininha, então assim, deu super certo comprando esse tamanho XG Se eu tivesse comprado o G não iria servir Então é aquela fralda, se você me perguntar, dai, vai até os 13 kg? Eu acho que não vai, tá? Na parte da frente são dois dedos que não tem algodão, ela tem bastante algodão aqui Apesar de ser um pouquinho mais baixa do que a Comfort Sec, né? Que eu te mostrei no início do vídeo Aqui atrás são três dedos que não tem, que não tem algodão É aquele velcro largo, só que ele é um velcro que não é elástico, tá? Aqui o gruda-desgruda, né? Que é o velcro E ela fica aberta, ela fica desse jeito aqui, ó Uma fraldinha, tá vendo? Pequenininha Aqui nessa parte do buraco, buraco da perninha, tem bastante buraco aqui Aqui dá para ver que o elástico interno dessa barreira é bem alto Então se o seu bebê tiver a perna mais magrinha, não vai ter nenhum problema E a barreira de fora, ela fica mais abertinha, mais solta, assim Parece que não tá segurando muito na perninha O desenho dela é um desenho bem básico, assim As cores bem bonitinhas, né? Roxo com verde É o desenho de unicórnio, acho que isso é unicórnio, gente Sou péssima com desenho E um desenho de solzinho O mesmo desenho que é na frente, é o mesmo desenho lá atrás Ela não tem nada assim de diferente, tá? Não tem nenhum canal de absorção que seja diferente Olhando assim, é uma fralda comum, daquelas típicas de fralda baratinha É uma fralda fina Não é a fralda grossa, não Tem outras mais fininhas, né? Que a gente já viu Mas para uma fralda baratinha Essa aqui, ela tá no nível das mais fininhas Porque tem umas fraldas que são bem gordinhas Com aquele algodão bem duro Aqui esticando, vocês já conseguem ver que é uma fralda bem fininha Ela é estreita aqui, ó Até mesmo pelo elástico dela Então essa barreira aqui de dentro Foi isso que me ajudou, né? Justamente para ela ser bem justinha Então se o seu bebê for mais gordinho Tiver a perna bem gordinha Essa fralda aqui pode ser que vai marcar e incomodar o elástico Distribuição do xixi aqui na fralda Muitas mamães me perguntam se o gel se quebra Como é que é? Eu não percebi que o gel quebra Mas o algodão, se for uma grande quantidade de xixi Ele fica meio assim esmunhecada na fralda Ela não tem nenhum canal diferenciado Aquele canal X que eu não gosto Muitas mamães também não gostam Eu testei várias horas do dia Deixei por mais tempo Fui fazendo os testes Durante a noite também Grande volume de xixi Não escapuliu nada E teve algumas semanas que a Eduarda ficou com diarreia Nem assim não tivemos vazamento por essa barreira Então é uma fralda excelente O antivazamento realmente aqui em casa funcionou Ela promete deixar o bebê com o bumbum sequinho Por até 12 horas Eu fiz o teste por 8 horas Geralmente é horário que a Eduarda fica mais tempo com fralda Que é a noite Ela dorme a noite toda No máximo 9 horas Durante a noite foi uma surpresa Porque eu já estava meio que esperando Que fosse ter vazamento E dos testes que eu fiz Eu fiz mais ou menos uns 5 testes E só tive tipo um vazamento Porque foi um grande volume de xixi Juntamente também com o cocô Ela estava com diarreia como eu expliquei para vocês Mas ainda assim Foi só porque foi de noite Foi muitas horas Então aquela fraldinha perfeita Assim para trocas durante o dia Para usar de noite também Ela tem um cheirinho de talco bem gostoso E eu fiquei com medo de isso ter dado alergia nela De usar um sabonete diferente nela E daí eu estava testando o lenço da Mami Poco também Não sabia exatamente o que tinha dado alergia nela E aí que eu fui ver que era o sabonete Então nem era sabonete para beber É o sabonete que estava no banheiro E assim gente, deu muito ruim Minha filha ficou muito, muito, muito com alergia Bem irritadinha assim Nossa, me deu uma dó Foi mais ou menos um dia e meio assim Com muita maisena Muita pomada boa Para poder melhorar Aqui fala que o abre e fecha dela Abre e fecha quantas vezes for preciso Isso aí ficou a desejar, tá? Então não é bem assim não Um dia aqui em casa que eu coloquei a fralda Logo depois fui dar banho nela E aí a fraldinha estava zero xixi Eu falei, vou usar essa fralda de novo, né? Mas aí fui testar O grudo e desgrudo dela Já não estava 100% Então não é bem assim Grudo e desgrudo Quantas vezes for preciso Então é uma fraldinha assim Com custo-benefício maravilhosa Que também dá para você Arriscar de usar à noite Agora se você é uma mamãe como eu Assim eu gosto de ficar totalmente tranquila Tipo aquela fralda assim De segurança mesmo Que não vai vazar Tem vídeo aqui no canal Onde eu te falei As melhores fraldas noturnas, tá? Lá eu falei quanto que cada fralda segura Falei preço Falei tudo Então assiste aquele vídeo lá Que tem muita informação também É uma opção de fralda Que eu compraria novamente Para trocas rápidas E até arriscaria novamente Para ela ficar usando durante a noite A bateria da minha câmera descarregou Me desculpem por isso Mas eu queria pedir Para que você colocasse aqui no comentário Se você já usou essa fralda Nova fraldinha creme Magic Care E o que você achou dela Se você teve uma boa experiência Usando com o seu bebê Comenta aqui Porque as mamães também gostam de saber Deixa também o seu like Aqui no vídeo É muito importante para mim Aqui para o feedback do YouTube E se inscreva se você é nova por aqui E se inscreva no canal